Música Ministro Francisco Jerónimo Niawamba presta declaração IHA-KAK Ministro Assunto Parlamentares no Comunicação Social Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo Niawamba no inicial AEJ quarta semana IHA-KAK presta declaração IHA Comissão Anticorrupção Relaciona o caso instalação set-top box RTL-EP Tu ir a informação de BGMN acessa IHA-KAK notifica AEJ no derça-se o número 00.idane.ruanuloresengida.k.tl Ao foio investigar, banheira GMN tenta a confirmação, mas bem-se assim lá corre o comentário Antes né, KAK constituyona Francisco Jerónimo no der argüido bacazo proxeto instalação set-top box RTL-EP Tamba soça equipamento instalação set-top box o awesome bot Maibê equipamento refere lá utiliza rodilor e prejuízo bastado o awesome token hitoreseng Emerenciana Martins, Tito Silva, GMN